No Carandiru, uma das maiores cadeias do mundo e a maior do Brasil, existem várias histórias sinistras e tenebrosas, mas também muitos fatos curiosos. A prisão é um mundo à parte, onde muita coisa acontece 24 horas por dia, 7 dias por semana. Com 9 pavilhões e cerca de 7 mil homens, muitos personagens fizeram parte da história dessa instituição. Um desses personagens são os ninjas. E hoje vamos contar a história dos ninjas do Carandiru. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é Joel Paviotti, do canal Iconografia da História. E tô aqui mais uma vez pra contar essa história pra vocês. E eu gostaria de perguntar agora, nesse momento, você sabia que existia ninjas no complexo penitenciário do Carandiru, mano? É, velho, nós encontramos essa história, então eu pensamos nessas histórias dos ninjas. Os ninjas ficaram muito pá e a gente vai conversar um pouco sobre a história desses manos aí. E o que esses ninjas do Carandiru faziam? Pensa só num lugar muito louco, igual o Carandiru, o cara C, tem o apelido de ninja. Antes de ir pro vídeo, né? Propriamente, pra entrar no assunto. Eu quero pedir o like de vocês, que se inscrevam no canal, ativem o sininho. E assim, galera, se inscrevam, manja. É preciso que vocês se inscrevam pra que os nossos vídeos cheguem pra mais pessoas e que a gente possa crescer cada vez mais. Edu, roda a vinheta! Galera, antes de começar essa história, eu gostaria de falar pra vocês de uma empresa que a nossa parceira aqui já faz um bom tempo, a Manual. Pra muitos homens, ainda é um tabu falar de cuidados pessoais. Mas, rapaziada, a gente tá em 2023, né, velho? O homem já chegou à lua, século XXI, quarta revolução industrial, tá louco. Às vezes, um problema simples de calvície, igual o meu, a gente vai deixando o tempo passar e só depois que a gente se sente vulnerável é que vamos procurar um tratamento. E assim, galera, eu tô fazendo esse tratamento e pra receber os produtos da Manual, eu entrei no site, preenchi o formular online e em menos de 5 minutos já tinha um tratamento personalizado, prescrito por uma equipe médica do que eu precisava pra, enfim, ganhar mais fios de cabelo. Muito simples, rápido e prático. O Edu colocou aí na tela umas imagens de antes e depois do tratamento pra vocês verem como que o negócio funciona de verdade, tanto em casos mais leves quanto em casos mais avançados. E como vocês já sabem, rapaziada, a parceira aqui do canal tem que ser parceira de vocês também. Então nós descolamos uma oferta exclusiva de 40% de desconto pra quem fizer o primeiro pedido. É só clicar no link da descrição ou acessar o QR Code que está na sua tela e inserir o cupom FOTOGRAFIA40. Faz isso agora que esse cupom é limitado, firmeza? Você vai responder um simples questionário, receber um tratamento personalizado, prescrito por um médico e vai receber os produtos na sua casa com frete grátis, uma embalagem discreta e ainda conseguir os 40% de desconto que a gente arrumou pra você no primeiro pedido. Firmeza? Ademais, vamos pro vídeo. Rapaziada, o Carandiru é uma das maiores cadeias da história do mundo, do mundo, mano. Ele era um complexo com nove pavilhões e a principal penitenciária dentro do complexo do Carandiru era a penitenciária do Estado. Muitos presos chamavam essa penitenciária de mercadão. Dado o fato de que a galera lá ficava pouco trancada, tinha comércio, correria, gente falando por todos os cantos, como se fosse um mercadão de verdade, quem já foi no mercadão municipal sabe muito bem do que eu tô falando aqui. Na penitenciária do Estado, tinha malandro de todo lugar do Estado de São Paulo e do país e até fora dele. Lá ficavam encarcerados nigerianos, chineses ou qualquer outra nacionalidade que cometesse um crime aqui no Brasil. E as pessoas lá, pessoal, se viravam com as coisas que tinham dentro do cotidiano. Os caras tinham pinga, feito através de um processo de fermentação de batatas e frutas que chamava Maria Louca. Esse era o nome desse processo. Faziam resistência pra chuveiro, pra esquentar chuveiro, com arame e embalagem de margarina. Isso tudo foi coisas que a gente viu, foi pesquisando. Tinha o Come Quieto, que eram umas camas separadas por lençóis pra fechar o espaço, como se fosse uma cabana. E esse Come Quieto era pra visita íntima, então o preso fazia visita íntima dentro ali, fazia tipo um motelzinho ali na sua jega. Tinha o Barraqueiro, que era o cara que tomava conta da comida dos caras na cela, pra que todo mundo, toda a comida fosse dividida por igual pelos malandros, pelos ladrões que estavam dentro da cela. Mas além desses personagens interessantíssimos e importantes no cotidiano daquela cadeia, havia personagens que vamos falar hoje. Esses que são os principais do nosso vídeo, que são os ninjas. Rapaziada, os ninjas eram caras especialistas em abrir celas de cadeia e cadeados. Geralmente eram mixadoras de carro. Pessoal, pra quem não sabe, o mixador de carro é a galera que é especialista em abrir carros com mixa. Mixa é uma espécie de chave moldada pra que entre qualquer fechadura. Aí beleza, o mano coloca lá na fechadura, faz a mágica e pá, o carro abre e ele leva o bagulho embora. E o mixador é considerado um ladrão de automóveis de alta periculosidade. E ladrão, quando era preso naquela época, nos anos 90, ia pra onde? Lá dentro de Sampa, né? Que era preso em Sampa, ia pra onde? Na penitenciária do estado, no complexo do Karadiru. E geralmente, galera, lá dentro do presídio, esse cara se transformava no famoso ninja. E o ninja tinha uma importante função dentro do funcionamento dos presídios. Pois lá pelo fim da tarde, galera, todos os presos eram trancados nas celas dos pavilhões. E os ninjas, então, no meio da madrugada, abriam cadeados, permitindo que muitas coisas ocorressem no meio da night ali, do Karadiru, sinistro, né cara? Que é tipo assim, abrir a cela possibilitava que outros caras pudessem fazer uns cortes, como entregar droga, cobrar um ladrão que tava devendo, ou facilitar transações econômicas dentro do presídio ali, quando ninguém tava vendo. Tinha ninja, rapaziada, que cobrava caro em cigarro, que é a moeda de troca dentro da cadeia, pra poder abrir a cela e resolver os B.O. Inclusive, esse lance do cigarro é interessante. Geralmente, o cigarro é usado como laço de moeda na cana, manja? Dependendo do quanto custar uma coisa, é mais ou menos tanto cigarro, dois maços, três maços, pode ser um cigarro, tal. Rapaziada, imagina uma fita. Você tem que cobrar um ladrão dentro da cadeia. O cara te deve um dinheiro e não te paga. Só que você vai ser trancado às 17 horas. Você precisa acertar com o cara na madrugada pra ninguém ver. Porque ninguém pode ver você tirando a vida do maluco, porque um lagarto vai assumir o crime pra você. Lagarto, rapaziada, é o cara que tá há muito tempo preso, não recebe visitas, já tem várias condenações, e geralmente ele acaba assumindo vários B.O. em troca de comida, favores, porque ele necessita ali dentro dos companheiros, porque a família não traz, porque não visita ele. Imagina então, se você tivesse que acertar a conta com o ladrão, o que você faria? Vou chamar o Fernandão aqui pra perguntar pra ele, que o Fernandão é leigo nesse assunto aqui, mas vamos perguntar o que ele faria. Fernandão, firmeza, mano? Firmeza, filho, e você? Eu tô bem, cara, muito bem. Tô fazendo esse vídeo aqui falando dos ninjas do Carandiru, como você tá acompanhando aí, você ligou a caminhada pra nós. Perguntar o bagulho pra você, sério, tá ligado? O que você faria se eu tivesse que acertar uma conta com o ladrão e os caras te trancassem às 17 horas e precisava acertar essa conta sem ninguém ver? Ah, eu levaria o cara pra Rua 10. É, Rua 10, mano. É uma boa resposta, Fernandão. Rapaziada, a gente tem um vídeo falando sobre a Rua 10, que era um espaço no Carandiru ali, que ficava dentro do pavilhão, que os presos resolviam os problemas dele à faca, certo? E esses problemas, eles eram resolvidos um preso com o outro ali, num debate de ideia e depois os caras iam se pegar ali. A gente tem um vídeo contando a história da Rua 10, é um vídeo bastante interessante, inclusive. Eu indico que depois que vocês terminarem de ver esse vídeo aqui, vocês vão lá e procurem o vídeo da Rua 10, que vocês vão achar da hora demais. Fala aí, Fernando, é da hora o vídeo ou não é? Dora pra caramba! É, e tal. Então, cara, geralmente você iria cobrar o cara na segunda-feira, chamado Segunda-feira Sem Lei, que era o dia posterior ao domingo de visita, se a família do cara não trouxesse o dinheiro, no segundo você podia cobrar o cara e você levava ele pra Rua 10, como você falou. Então, tipo assim, o cara até poderia resolver na Rua 10, você entendeu, Fernandão? Mas ele poderia fazer o que também pra não levar o cara pra Rua 10? Ele poderia chamar um ninja pra abrir o cadeado dele na madrugada e depois abrir o cadeado da cela do outro cara. À noite, o número de funcionários no presídio era bastante reduzido, pessoal. E muitos deles tiravam o famoso cochilo da madrugada. Com a ajuda dos ninjas, pra abrir o barato, as coisas aconteciam no meio da noite ali. No massacre do Karandiru, em 2 de outubro de 1992, por exemplo, galera, os ninjas foram importantes, abrindo cadeados pra soltar os presos da galeria, enquanto eles estavam trancados e a carneficina tava ocorrendo no pavilhão 9. Um ninja, pessoal, dentro do Karandiru, na época, geralmente era uma figura bastante respeitada dentro da cana, exatamente por ter um conhecimento e técnica que eram valorizados pelos ladrões, porque eles podiam abrir celas. E dentro da cadeia, o objetivo é manter essas celas fechadas. Então, os caras subvertiam o sistema. Esse é um dos personagens mais famosos do sistema carcerário brasileiro e, principalmente, do complexo do Karandiru. Inclusive, pessoal, depois desse vídeo, já clica no vídeo que a gente falou da Rua 10 e depois clica no vídeo que nós contamos a história do Karandiru. Não vão se arrepender de clicar nesses dois vídeos. Tá tudo bem detalhado e com todas as referências que pesquisamos. Também, galera, eu vou falar pra vocês antes de terminar, deixa aí no comentário o assunto ou os personagens, o tipo de personagem que vocês queriam conhecer do Karandiru. Obviamente, no meu caso, eu nunca fui preso, mas eu acompanho bastante canal, livros, textos, jornais, que a gente faz pesquisa pra entender um pouco melhor esse lance do Karandiru. E nós temos nossas fontes de escadas que são regressos do sistema. A gente tá procurando referências pra tratar do assunto ou seita satânica que vocês pediram bastante. Assim que encontrarmos, o vídeo vai sair, beleza? Só dá aquele tempo pra gente pesquisar e entregar pra vocês o melhor e da melhor forma possível como a gente pode fazer e como a gente sempre faz. Mas calma, o vídeo da seita satânica vai sair. E qualquer outro personagem ou história do Karandiru, dos presídios brasileiros que vocês queiram ouvir, deem um comentário aí e deixem a dica pra gente procurar também mais conteúdos pra nós, mais conteúdos que vocês gostem. E antes de ir embora, eu tenho que pedir o seu like, que se inscreva no canal, ative o sininho e se possível, vire membro do nosso canal pra ajudar a gente a produzir. Por que a gente fala de virar membro do canal? Porque muitos dos assuntos que vocês pedem pra gente tem violência, tem uma série de tabus que a plataforma muitas vezes acaba desmonetizando. E se você contribui com R$4,99 por mês, que é um valor pequeno, acredito eu, né? E mais uma maior contribuição, claro, que é o seu like, você ajuda a gente com R$4,99 e a gente consegue manter toda essa estrutura e melhorar o nosso trabalho, beleza? Um forte abraço a todos, eu sou Joel Pavioti, fui, valeu!